Chofré, me solta, chofré! Tô preso aqui! Eu tava com a chave, hein? O senhor esqueceu alguma coisa. Ui, esqueci mesmo. O senhor é até um homem deleite, hein? Obrigado, viu? O senhor esqueceu, foi devagar. Pagar o quê? A corrida, 250 cruzeiros. Ih, moço, começou a exploração, é na minha terra quem convida, paga. Mas quem convidou? O senhor convidou eu. Mandou eu subir a largadinha. O que é isso? Cinco cruzeiros? Não dá. Não dá e eu também não tenho mais, tá bom? Depois eu mando a resta. Ah, choro, choro. A quando? Ah, choro. Não dá aqui. Não dá, não dá. A CIDADE NO BRASIL 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 A PRE verbazar A CIDADE NO BRASIL banco Calma. O que é isso em minha casa? É o meu chofé. Vem cá. Me largue. Me largue. Mãe que ele cai e pira. Mas o que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada. Mas vai acontecer agora mesmo se não me pagarem. Mas o senhor vai receber. Não acho. Mais uma hora estou aí fora esperando e nada. E eu quero o dinheiro. Pois o senhor vai receber o que lhe couber. Porque o senhor é um homem honesto. Trabalhador. Um profissional do volante. Muito bem. Obrigado. Merece toda a nossa consideração. E eu sendo eleito. Prometo lutar pela classe. É preciso que alguém na câmara. Defenda os interesses do homem agrícola. Muito condignamente. Aqui representado pelo amigo Jeca. Deus me fale. O homem como este é que eu proponho ajudar. Dando as condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Mas essas condições também estão na dependência de você, meu povo. Levando-me à câmara. Eu prometo. Olha, prometer só não resolve. Precisa coisar mesmo. Bonita palavra. Nada de promessas inúteis. O Jeca precisa de terra. E eu darei 100 alqueiros de terra. Olha, eu não quero tudo isso não. Eu quero uns 20 por 30. Mas eu darei 100 alqueiros. E este povo estará de prova e saberá dar o apoio integral e reconhecimento. Olha, mas eu quero antes da eleição, hein? Perfeitamente. É claro. Combinado. É claro. É claro. Traga-lheu! Traga-lheu! Estarei terra inchada pra você, Jack. O quê? Inchada pra você trabalhar. Só se for motorizado. Não, não. Então, doutor, o senhor é melhor mandar uns trator pra nós aqui. Perfeitamente. Trator para o pleno aproveitamento das riquezas da terra. É de manhã vou trabalhar. Tchau, tchau.